Espalha a emoção Eu sou a arte quem canta Eu sou a força do povão Eu sou a raça e a garra Eu sou a consagração Eu tiro onda com a galera Eu faço graça com a nação E ergo os braços para cima E batir na palma da mão Essa galera amarela Tem a paixão verdadeira Tem a magia que alucina E faz pulsar meu coração Cansa, faça do arquibancada No toque da marujada Faz evoluir meu coi até o chão Vibra, minha amada galera Mostra que a dor amarela É o teu manto sagrado Que transporta de emoção Balançando arquibancada No toque da marujada Faz evoluir meu coi até o chão Vibra, minha amada galera Mostra que a dor amarela É o teu manto sagrado Que transporta de emoção Eu sou a arte que encanta Eu sou a força do povão Eu sou a raça e a garra Eu sou a consagração Eu tiro onda com a galera Eu faço graça com a nação E ergo os braços para cima E batir na palma da mão Essa galera amarela Tem a paixão verdadeira Tem a magia que alucina E faz pulsar meu coração Dança, balançando arquibancada No toque da marujada Faz evoluir meu coi até o chão Vibra, minha amada galera Mostra que a dor amarela É o teu manto sagrado Que transporta de emoção Balançando arquibancada No toque da marujada Faz evoluir meu coi até o chão Vibra, minha amada galera Mostra que a dor amarela É o teu manto sagrado Que transporta de emoção Vibra, minha amada galera Vibra, minha amada galera Vibra, minha amada galera